Alguém sabe o que é que eu peguei isso aqui? Alguém sabe? Quebra! Quebra! Fácil né? É fácil! Agora quebra aqui ó! Quebra todos! Todos juntos! Quebra, quero ver tu conseguir! Não consegue! Por que? Porque nós estamos unidos! Se tiver todos assim hoje, nós somos inquebráveis! Não tem quem ganha de nós! Um sozinho é fácil de quebrar! É fácil de derrotar! Só que agora tiver todo mundo junto gente! Não tem! Não escapa! É nosso! Todo mundo junto! É uma família, não é uma família? Então nós temos que mostrar hoje! Não passa de hoje! Todo mundo junto! Nós somos inquebráveis! 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 Amém. 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 Correu para a bola, Evandro, meteu para a boca da área, tirou a zaga, a bola vai sobrar a batida para o gol. Alak! Udaimora! Abertura 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 Aplausos